Música Olá, você sabe o que significa patrimônio cultural? Se você acha que esse conceito vale apenas para obras e monumentos, está enganado. Vai muito além disso. Abrange também costumes, tradições, danças e até culinária. Assim, o acarajé da Bahia, o pão de queijo de Minas Gerais e agora o bumba-meu-boi do Maranhão também são exemplos de patrimônio cultural. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nossa convidada é Célia Corsino, diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Olá, Célia. Seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Olá, é um prazer estar aqui. Bom, para a gente começar, vamos explicar direitinho o conceito de patrimônio cultural. É bem amplo, né, Célia? É bem amplo, desde a Constituição de 88, que esse conceito de patrimônio aumentou muito. Então, patrimônio cultural hoje, eles são basicamente referências culturais do povo brasileiro. E referências culturais de toda a ordem, do conhecimento, do saber fazer, das celebrações e também dos edifícios e tudo mais, dos objetos. Então, mudou aquela ideia de patrimônio cultural sendo somente as coisas edificadas. Hoje, nós trabalhamos com o registro do patrimônio cultural de natureza imaterial. Foi isso que a Constituição trouxe. Quer dizer, o saber do povo brasileiro, né? A consciência de que nós somos formados por diversos grupos e esses grupos têm que estar presentes também. Então, são índios, são afrodescendentes, são minorias, são povo de imigração. Todos esses hoje, todo o conjunto dos conhecimentos, das práticas culturais desses grupos é que fazem o patrimônio cultural brasileiro. Então, o patrimônio material é aquela coisa física e o imaterial seria isso aí que você falou. Eu diria que o imaterial são os conhecimentos, as celebrações. É evidente que quando as pessoas falam, ah, mas o patrimônio, você fala que é imaterial, mas existe lá o tabuleiro da baiana. Mas acontece que o que a gente está querendo reconhecer é o conhecimento do modo de fazer. Então, o modo de fazer que passa de geração em geração, que são as famílias e as comunidades que são as guardiãs desse conhecimento. Então, quando você falou aí no acarajé e no queijo, né, do cerro, da canastra, é o modo de fazer o queijo, né? O que a gente quer preservar é este modo de fazer o queijo, que fique para todo o tempo, né? Bom, o Brasil é um país diverso, né? Como administrar tudo isso? É muito difícil, né? Nós temos poucos bens ainda registrados. Nós temos dois instrumentos legais de reconhecimento do patrimônio cultural. Quais são? Um é o tombamento, que é o que o IFAM trabalha desde 1937, nós estamos fazendo 75 anos de IFAM esse ano. E o outro é o registro, que foi novinho, desde o ano 2000, a partir, então, da Constituição de 88, se estabelece o registro do patrimônio de natureza imaterial. Nós temos 25 bens registrados e mais uns tantos para serem registrados. Mas o registro nós fazemos com muita cautela, porque o registro não é simplesmente uma menção, não é uma insígnia, um diploma, né? Você falou do Buba Belboi, o Buba Belboi foi diplomado agora. Mas nós assumimos um compromisso com aqueles detentores daquele conhecimento, daquela festa, de que nós vamos fazer planos de salvaguarda, no mínimo por 10 anos, para que tudo continue num processo dinâmico, mas que possa a gente trabalhar para a sustentabilidade daquele bem cultural. O que muda quando um bem é tombado ou quando recebe esse título de patrimônio cultural material ou imaterial? O que muda na prática? Não, muda muita coisa, quer dizer, o tombamento é bem específico, ele incide sobre a propriedade privada, ele decide que aquela propriedade privada tem interesse público, por isso que aqui, por exemplo, em Brasília, se diz, não, não pode fazer um prédio de 20 andares? Eu já tive até uma pessoa que me perguntou, por que que Brasília tudo é deitado, não é em pé? Não, tudo é deitado, porque o projeto é esse, e o projeto é que está tombado. O projeto é esse, não é outro. E aí não pode mexer. E aí não pode mexer, porque está tombado. Não é que não possa mexer em nada, mas tem os parâmetros que sejam observados. O registro é muito mais dinâmico do que o tombamento, porque justamente nós estamos trabalhando com referências culturais que são dinâmicas, quer dizer, o dinamismo já está na própria referência, e com isso você admite que haja modificação. Agora, naturalmente, a modificação, que seja modificação dentro do processo histórico daquelas comunidades, e não uma modificação impingida por alguém que venha de fora, que queira trabalhar melhor aquela boneca carajá, quer dizer, que é também um dos bens registrados. Quando nós registramos a boneca carajá, já ele não está registrando a boneca em si. Nós estamos registrando todo o processo de fazer a boneca vinculado à cosmologia dos índios carajá. Ou seja, por que que as mães fazem bonecas carajás, as bonequinhas? Para ensinar as crianças como é a vida do povo carajá. Então, o que a gente quer não é botar a boneca carajá na feira de artesanato. O que a gente quer é que eles continuem se apropriando daquela boneca para ensinar os seus filhos como é a vida do povo carajá. É a história, né? É, é a cultura deles, né? O que a gente está preservando é essa cultura. Então, é isso que é por isso que a gente diz que é imaterial. Porque, na verdade, é um conhecimento que se tem, e a partir desse conhecimento você pode ter alguns produtos. Mas, evidente, não quer dizer que a gente não possa ter as oficinas de transmissão de saberes e mobilizar as comunidades para até você botar, ter esse artesanato tradicional dentro de uma perspectiva de sustentabilidade das pessoas, dos grupos. Ninguém quer que isso fique intocado. Mas, a gente tem que tocar com delicadeza. Bom, e de que forma que esse título de patrimônio cultural, ele é concedido? O que vocês avaliam? Quais são os critérios? É, na verdade, nós avaliamos, mas nós partimos da solicitação da comunidade. Ah, então não são vocês que escolhem. Nenhum, por isso são 25 bens. Nós trabalhamos na base da anuência prévia. Quer dizer, ninguém chega lá, nenhum antropólogo vai fazer um estudo e acha que aquilo tem que ser. Não, nós queremos saber se aquela comunidade, ela mesmo é que solicita. Nossos pedidos sempre são coletivos, não pode ser um pedido individual. E mesmo que seja coletivo, por exemplo, de uma associação, aquela associação, ela tem que ter a anuência prévia dos grupos a que ela está solicitando aquele registro. A partir daí, a gente faz uma pesquisa documental grande, com equipes contratadas especialmente para isso. Então, a ideia, nós estamos agora em processo de registro do Teatro de Bonecos Brasileiro. O Teatro de Bonecos Brasileiro, o teatro popular de bonecos, ele está no Nordeste todo. Então, nós fazemos muitos seminários, participamos de encontros. Vamos lá nos detentores, naqueles que fabricam os bonecos, naqueles que são os bonequeiros, para saber qual é a demanda que eles têm, o que eles querem preservar. Então, não é um trabalho que seja, vamos dizer, não é um trabalho proativo, mas sempre sob demanda. Então, e demora muito. E é um processo demorado, né? Não, demora muito, porque são muitos grupos. E a gente tem a pretensão, vamos dizer assim, de chegar a todos os grupos. Nem sempre é possível, mas é isso que a gente, por isso que demora. Quem é que faz essa avaliação? A avaliação, na verdade, é feita duas vezes. Primeiro, é bom que isso se explique que o IFAM tem um conselho consultivo, que é formado por pessoas da comunidade, da sociedade. É um conselho misto, não é só governamental, tem pessoas estudiosas da sociedade civil, das universidades, de outros órgãos de governo e tudo mais. Esse conselho é que decide se aquele bem vai ser ou não tombado ou registrado e, assim, definido como patrimônio cultural brasileiro. No caso do registro, nós temos uma câmara técnica, uma câmara setorial de patrimônio material que examina antecipadamente os registros. Então, são cinco conselheiros, geralmente conselheiros da área de história, antropologia, mais dessa área, que hoje a gente diz, das ciências sociais e humanas. E esses conselheiros, então, eles examinam os pedidos, nós fazemos notas técnicas, damos sugestões e eles examinam o pedido e veem de que forma que a gente vai encaminhar as pesquisas para o registro daquele bem. Por exemplo, vou dar um exemplo, já estávamos quase com tudo pronto para a arte santeira popular do Piauí ser registrada, quando o conselheiro solicitou que era melhor a gente ter uma análise estilística mais fina, quer dizer, mais abrangente. Não parou o processo. Não, não parou o processo. Nós tivemos aí que contratar um especialista na parte de artes visuais e história da arte, que fosse fazer essa análise estilística mais fina da arte santeira popular do Piauí. E, estando isso preparado, pronto, nós fazemos um parecer dentro do departamento e é encaminhado esse parecer a um conselheiro que faz um outro parecer e leva a votação no conselho. Nós costumamos botar no conselho só coisas que estejam muito adiantadas e que a gente espera que os conselheiros percebam que aquilo é importante para a gente fazer com que o Brasil tenha esta cara dessa diversidade cultural. Nós precisamos mostrar para o mundo que o Brasil é esse país diverso, múltiplo, grande, complexo, também na área do seu patrimônio cultural. E o Brasil hoje cuida bem do patrimônio cultural que tem? Olha, a responsabilidade de cuidar do patrimônio cultural não é a responsabilidade de um órgão feito bem forte, é a responsabilidade de todos nós. No caso do cidadão, ele tem essa consciência? Eu acho que ainda não, mas para isso a gente vem trabalhando muito. Nós temos um programa de educação patrimonial nas escolas que é exatamente isso, quer dizer, mostrar para o cidadão, para aquele garoto que está ali, que aquilo é um patrimônio dele. E começa até mesmo no patrimônio da escola. Vamos cuidar melhor da nossa escola, não quebrar a escola toda, porque aquilo é um patrimônio meu. Se eu quebro a minha escola, como é que eu quero melhorar o ensino? Então, veja, não tem nada a ver com patrimônio, mas tem sim, porque a noção de patrimônio começa aí, começa em casa. E começa também com respeito, respeito pelos avós, pelos conhecimentos tradicionais. A gente tem que deixar de lado de ser assim, ser feio, ficar envergonhado, se você está numa roda de jongo ou se você está numa roda de capoeira. Capoeira não digo porque já está mais universalizada, mas, por exemplo, nós temos, graças a Deus, depois do registro, nós temos assim, vários grupos que cresceram. Por exemplo, o samba de roda do Recôncavo, quando foi registrado, tinha um número de praticantes, de grupos, né? Não vou dizer, os grupos variam muito, mas, por exemplo, mapeamos uns 40 grupos no máximo e agora já tem mais de 100 grupos. Eles estão hoje organizados numa rede e é isso que é o plano de salvaguarda. A gente ajuda eles próprios a se organizarem. Isso é bom para a cultura, bom para o turismo, né? É bom para a cultura, é bom para o turismo e, principalmente, é bom para aqueles detentores que têm esse conhecimento e que a gente tem que valorizar e não deixar ou esconder atrás da porta, né? Esse é um Brasil múltiplo que a gente não tem que ter vergonha, não. A gente tem que mostrar, porque é isso que faz a nossa força, né? A nossa força não está em a gente ser igual a todo mundo. A nossa força está exatamente em ser diferente e respeitar essa diferença. E isso a gente tem de sobra, né? A gente tem de sobra, né? E está em todo canto, né? Não existe um mais importante que o outro. Existe isso, a gente tem que entender e respeitar essa diferença. Você pode ser de qualquer grupo e, por isso, esse é o nosso desafio. O nosso desafio é ter, ao longo de um tempo, mapeado esse patrimônio todo. Nós fazemos muitos inventários. Eu disse que o registro só tem 25, mas para você ter uma ideia, nós temos hoje mais de 50 inventários de territórios em andamento. Então, você tem um inventário, por exemplo, dos Nimbia Guarani, que são os índios Guarani, do universo cultural dos Nimbia Guarani. Você tem inventários do Rio São Francisco, da área toda do Rio São Francisco, que vai mapeando esse patrimônio cultural e que a gente pretende fazer ações, né? De, pelo menos, sustentabilidade para que ele permaneça. Está certo. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje e até uma próxima. Até a próxima. Aguardo. Outras informações na página do IFAM. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!